Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui nos nossos encontros dessa semana, compartilhando alguns dos primeiros poemas de João Cabral de Melo Neto, a gente traz para você, nesta tarde, o poema Guerra, onde o João Cabral nos escreveu o seguinte. A poesia circulava livremente entre os bloqueios. Os grandes poemas são compostos em morse. Sobre o espaço e o tempo abolidos, generais sonham planos definitivos. Entretanto, forças, formas brancas pousaram nos alto-falantes das trincheiras. Guerra, este é um outro poema de João Cabral de Melo Neto que a gente encontra aqui neste livro. Vale a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.